Então nós temos a certeza de que esse apoio que hoje conseguiu congregar todas as forças do PT na candidatura do Jorge Roque vai ser muito importante para que o PT realmente tenha uma presença efetiva aqui em Ribeirão Preto, inclusive para as próximas eleições do ano que vem para vereador e prefeito. Compareça no dia 8 na sede do PT para votar nas eleições do PT.